É verdade, antes de mais eu gostaria de enviar daqui uma palavra de reconhecimento, de estímulo, de gratidão a todos aqueles que no terreno têm dado muito de si em prol da defesa de pessoas e bens um pouco por todo o país e neste caso concreto num incêndio que foi devastador e que teve uma duração muito mais significativa do que aquilo que era suposto. Em segundo lugar, queria também enviar uma palavra de pesar e solidariedade à família do bombeiro que ontem perdeu a vida e dizer que é sempre com grande consternação que nós olhamos para todas as imagens e todas as consequências deste flagelo que ano após ano o país vai vivendo e nesta ocasião eu bem sei que estamos numa altura em que muitos estão envolvidos naquilo que é mais premente, que é evitar que os prejuízos sejam maiores quer, como digo, do ponto de vista humano quer do ponto de vista material. Bem sei também que se aproxima mais uma onda de calor a juntar a tantas outras que temos tido nos últimos tempos e a um ano de seca que não começou agora, já começou há muito tempo. Mas isso não significa que os partidos políticos, os agentes políticos não possam ir fazendo a sua avaliação sobre aquilo que acontece e que aconteceu. Eu estou particularmente à vontade porque, como sabem, no meu primeiro dia de mandato tive a ocasião de ir ao terreno ainda antes de chegar a onda de calor, a primeira, e antes de chegar, por assim dizer, o início dos incêndios florestais com uma dimensão maior. E desse ponto de vista devo confessar que fico um pouco apreensivo quando o Governo se tenta desresponsabilizar por tudo aquilo que corre mal. Se corre qualquer coisa mal no sistema de comunicações, no Cirespa, a culpa não é do sistema, é dos operadores, é dos bombeiros, o que aliás eu acho que é desrespeitoso para os próprios. Se corre alguma coisa mal na coordenação entre as forças que estão no terreno a operacionalizar as ações de combate, a culpa é sempre de alguém menos daqueles que perspectivaram o mecanismo de coordenação da proteção civil. E agora que se aproxima efetivamente uma época de maior risco, de maior perigosidade em função do aumento da temperatura, há aqui uma certa manobra de distração que o Sr. Ministro da Administração Interna incitou ao querer remeter o assunto mais para o lado científico, mais para o lado do clima e não tanto para o lado da prevenção, da coordenação, da alocução de meios de combate, das medidas que podiam e deviam ter sido tomadas para que tivéssemos mais meios nas últimas semanas, inclusivamente neste fogo na Serra da Estrela, nós ainda ontem o dissemos e aqui reiteramos, teria sido benéfico acionar o mecanismo europeu de proteção civil a semana passada, enfim, há efetivamente coisas que não estão a correr bem e nós no PSD temos uma atitude de grande responsabilidade, de sentido, de respeito por aqueles que estão no terreno, mas isso não nos vai eximir a cumprir o nosso papel de escrutinadores da ação governativa. E efetivamente há muita coisa que o Governo podia e devia ter feito até aqui e não fez e eu lamento que se queiram agora arranjar, enfim, algumas manobras para nos distrair daquilo que é essencial. Nós teremos naturalmente tempo no final deste período, enfim, mais suscetível de mobilizar os meios para ações mais prementes, para podermos fazer uma avaliação, mas nós não podemos estar todos os anos à espera que acabem os incêndios para fazer avaliações e depois no ano seguinte continuamos a ter incêndios. Nós tivemos uma tragédia absolutamente única, no mau sentido do termo, em 2017, foi há cinco anos e aquilo que é expectável é que cinco anos depois o país tenha uma capacidade de resposta diferente daquela que tinha. Se isso significa que vai deixar de haver incêndios, nós sabemos que não vai deixar de haver incêndios. Se isso significa que vai deixar de haver dificuldades, nós sabemos que vai continuar a haver dificuldades. Agora, não podem ser sempre as mesmas, nem podem ser as mesmas que já havia há cinco anos e isso efetivamente não foi feito. A reforma florestal que foi prometida não produziu aquilo que eram as consequências que nos foram apresentadas e isso tem que ser denunciado. Mas não é imediato? Eu creio que tem falhado ao longo destes últimos anos a implementação da tal reforma da floresta que foi prometida e também algumas ações que visam, por um lado, prevenir e, por outro lado, ter meios de combate. Aquilo que se passa, por exemplo, com os meios aéreos, com o facto do Governo não ter investido aí. Em doutoria tivemos notícia da encomenda de 81 viaturas que só vão chegar no fim da época de incêndios. Há medidas que o poder executivo, que só cabem ao poder executivo tomar, que são operacionais, que dizem respeito à ação do Governo e que têm que ser tomadas antes, preventivamente, do pico de calor e, portanto, da perigosidade e da adversidade que pode fazer com que os incêndios florestais tenham a dimensão que, infelizmente, alguns têm tido. E, desse ponto de vista, só há uma entidade a quem se pode sacar responsabilidades, é o Governo. E o Governo não pode sacudir as suas responsabilidades, independentemente de nós estarmos solidários também com o Governo, no esforço coletivo que o país tem de empreender para defender os nossos concidadãos e defender o nosso património, quer natural, quer aquele que diz respeito aos bens das pessoas e das empresas. Nós estamos todos solidários nesse campo, mas quem tem o poder executivo é o Partido Socialista e não tem desde hoje, tem de há sete anos esta parte. E, desse ponto de vista, nós aquilo que exigimos é que não se tente distrair as pessoas com questões que, embora importantes, não são o cerne daquilo que hoje importa. Eu, francamente, tenho que confessar isto com todo o respeito e com todo o sentido de responsabilidade. Não me agrada nada que nos andem a tentar agora vender que estamos num ano que é típico, que é um ano, enfim, com vagas de calor muito acentuadas. Nós sabemos todos que isso acontece, mas já sabíamos isso antes. Não vale a pena andar a ir-nos a distrair. Mas não acha que isso tem influência? Com certeza que tem influência. As próprias alterações climáticas têm influência. O que eu não acho correto é que nós estejamos a dirigir para aí a atenção principal para disfarçar aquilo que correu menos bem pela nossa insuficiência. E quando digo nossa, digo do governo, não é nossa da oposição, porque isso é o poder executivo que cabe ao governo desenvolver. E, efetivamente, do ponto de vista dos mecanismos de prevenção, seja do lado estrutural da reforma florestal, seja do lado mais operacional, da alocação de meios, de meios aéreos, de meios de combate, de meios de coordenação, de formas de coordenação. Havia já, antes de haver incêndios, vários alertas, nomeadamente de quem está no terreno, da Liga dos Bombeiros Portugueses, a esses propósitos que não foram tidas em consideração. E essa responsabilização terá de ser feita. E terá de ser feita por quem dirige os serviços, não é por mais ninguém. independentemente de, repito, nós estarmos todos hoje, naturalmente, mais preocupados em poder minorar ou evitar mesmo os prejuízos para as pessoas e para as famílias, para as empresas, para todo aquele que é o nosso património e riqueza naturais. Sérgio Figueiredo já não vai trabalhar com Medina. Qual é que é a sua reação depois de tudo o que se passou? Nós já tivemos a ocasião de fazer essa reação ontem, até pelo Vice-Presidente Paulo Rangel, que se encontra aqui comigo e, portanto, eu não tenho nada a acrescentar a isso. Mas não quer mais explicações do Primeiro-Ministro? Não, eu posso apenas dizer numa frase muito telegráfica o seguinte. Nós ontem fizemos a nossa avaliação, a nossa intervenção e pedimos esclarecimento. E aquilo que se obteve em termos de reação foi um lamento. Pediu-se esclarecimento e houve lamento e, naturalmente, o lamento é insuficiente. Obrigado.